O que nos traz hoje aqui é um desaforo, uma ameaça de um indivíduo, um elemento que é chamado de Lula. Esse camarada quer visitar as nossas residências, nossas casas, quer falar, quer juntar um grupo de desocupados vagabundos para conversar com a nossa família, para conversar com a gente. Coronel Telhada, ex-comandante da Rota, hoje deputado em São Paulo, aqui é o Coronel Lee, ex-comandante do BOP, do Paraná. O nosso modus operandi, Coronel Telhada, é o mesmo. A última vez que esse bando do MST e da esquerda vieram nos visitar, queriam conversar com a gente no meio do mato, foram parar no inferno. Então, Lula, mandem a sua turma toda falar com a gente de novo. E vocês vão visitar os seus amigos que estão lá. É esse o nosso recado. Obrigado, presidente.